Eu me encontro aqui no alto da Getúlio Vargas, aqui no Jardim das Palmeiras E o problema está aqui, nesse calçamento Olha lá, olha essa imagem A dificuldade da mulher passar por aqui Tem que passar no meio do mato Inclusive foi importante ela ter passado aqui, quer ver? Vem cá, por gentileza Estou mostrando aqui justamente o problema E você teve que vir no mato para não ser atropelada, né? É Que coisa isso aqui, hein? É difícil isso aqui, porque passa criança aqui, né? Então, eu estou te vendo ali e vim aqui justamente por causa disso Quando eu vou para lá também, eu vou no meio do mato também Olha só, é uma área particular, o dono tinha que tomar providência Isso aqui é perigoso, porque já foi gente atropelada aqui Então, a nossa preocupação é essa A Getúlio Vargas, nesse sentido aqui, Jardim das Palmeiras, bairro Tubalina O movimento durante o dia todo é grande E horário de pico aqui é pior Aí você tem que passar no meio do mato? No meio do mato, porque aqui é muito movimentado Tanto faz de lá ou de cá Olha só, o que ela passou, vocês acompanharam Nós mostramos aqui Aí, para sair do perigo aqui Você tem que vir no meio do mato Aqui o trieiro, ó Aqui, ó A gente tem que vir no mato mesmo Para sair na calçada que fica à frente Aqui o rapaz, aqui, ó Olha a situação A dificuldade Nós estamos aqui Tem que tomar cuidado para passar aí Senão tem que ser no mato aqui, não é? Aí, ó, tá vendo? Senão ele vai para o mato Olha lá, ó Senão ele vai atropelar de lá Olha o que nós estamos mostrando Até com a latinha lá, hein, Pitty, ó Que isso, hein? Olha lá, ó Mas ele está aqui, ó Senão ele vai atropelar do lado de baixo Então nós pedimos aqui a providência É claro, para o poder público É uma área particular Mas tem que tomar providência O poder público não exige que seja feito o calçamento Aqui, ó Ou arruma a grama Ou zela bem da grama Ou faz o calçamento Porque desse jeito Aqui no alto da Getúlio Vargas A coisa é complicada Tchau, tchau Obrigado.